então pessoal hoje eu vim aqui pra fazer esse vídeo aqui porque muitas pessoas me perguntam muito sobre drone etc você tá num local a pessoa vem e então eu faço esse vídeo aqui pra poder mostrar então você que é um cara bacana que gosta de inovar é o seguinte aqui ó primeiramente vai precisar comprar um drone então é como pessoa já está acostumado a procurar tudo no mercado livre então vou fazer o exemplo do mercado livre mas vocês estão vocês têm direito a procurar em qualquer loja tá então vamos primeiro você vai comprar um drone eu coloquei o phantom 4 tá porque é o que eu tenho que eu conheço então o preço média e 8.000 6.900 né aí vai 5.700 tem vendedores aí e modelos diferentes de cada de cada drone então você vai ter o phantom 4 pro advance só o phantom 4 etc phantom 3 phantom 3 profissional advance de último modelo que o s é então vocês vocês que vão escolher é pelo eu estou colocando também a marca da DJI 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 para vocês entenderem né é que a melhor marca para mim no meu caso é a melhor marca é um drone muito confiável qualquer pessoa pode pilotar esse drone é só treinar um pouquinho não é difícil tem uma tecnologia uma tecnologia é embarcada assim que tá na frente de qualquer outro fabricante de drone aí eu não tenho outras marcas tem até mas eu tô falando coisa mais profissional mais cara é existem outras marcas americanas e até chinesa mesmo mas eu não tenho eu vejo só por vídeos e comentário de pessoas que tem então eu vou fazer esse vídeo falando do phantom 4 ok não vou falar de outra marca vou falar da que eu conheço então você vai comprar um phantom então você primeiro tem que procurar ok então eu quero comprar eu sou o cara eu vou comprar então phantom 4 pro mais aí nove mil reais 5.750 beleza aí você escolhe aqui o que você quer um exemplo né então um preço mediano aqui de seis mil reais né vamos colocar assim preço médio de seis a dez mil reais você vai comprar um um drone bom tá mas é só o drone claro que não né cara você não vai comprar só o drone né você vai comprar um patins e vai fazer um drone bom tá mas é só o drone claro que não né cara você não vai comprar só o drone né você vai comprar um patins vai ficar só compartilhar vai comprar os acessórios vai comprar coisas para se proteger da mesma forma você vai comprar um drone aí você tem que comprar o que bateria extra porque só vem uma bateria onde você compra o combo lá que você vai achar também nos preços lá que já vem embutido o preço da bateria então o preço mediano aí mais ou menos a bateria em torno de oitocentos reais até mil reais né você vê esse esse combo aqui ó um phantom com as duas baterias essas ok você vai ficar com três baterias dez mil reais aí ó bacana já compra esse drone aí você já sai voando já tá com tela já tá com tudo ok ah não mas eu quero comprar um drone sem tela e as baterias separado beleza aí que você vai ter que comprar vai ter que comprar uma mochila né cara você poder levar seu drone né você não vai sair carregando seu drone na mala que veio o drone né aquele trem é azul uma coisa cinza sei lá para cima e para baixo ah mas eu não tenho muita grana compra uma case aí você põe dentro aqui beleza aí eu tenho que comprar também você tem que comprar eles vai vim vim vem um jogo com dois pares para você já poder usar e mais dois pares de reserva aí então tá bom né não como vai ter comprar compra no mínimo mais uma duas tá que vai ter sempre um inteligente que vai pegar sua hélice vai dobrar essa que você mostrar então quer dizer já era essa é isso ok aí é eu fechei aqui vou abrir de novo aí agora que você vai olhar também cartão de memória como é que você vai gravar né meu ah não eu só vem um cartão e não é um cartão não é que é ruim mas não é um cartão bom para você poder fazer é filmagens e gravações em 4k isso eu tô falando do phantom 4 que filme em 4k ok aí você vai ter que comprar eu tenho 5 6 a cartões desse ou mais nem sei quantos nós temos fóruns que eu já já usava antes ok aí você vai ter que comprar também a mochila nós já falamos a hélice aí você vai ter que comprar o quê um amplificador de sinal que é bom às vezes você vai querer bater recorde como você viu o cara indo a 5 6 quilômetros eu também tenho que comprar aqui compra isso aqui também 74 reais 46 depende de quem né tem tem estado aqui que eu nem penso em comprar ele não apareceu aqui na tela nós aí você vai ter que comprar também um carregador veicular né ou você vai ficar só voando na porta da sua casa então você vai comprar um carregador veicular você colocar a sua bateria mais 200 reais mais ou menos 220 120 né coisa muito barata se compra para você ver o prejuízo que vocês vão ter depois é para fazer uma boa filmagem o sol tá muito forte a luminosidade etc você tem que comprar um kit com filtro né então aqui tem que ser do phantom 4 vamos colocar aqui 500 reais tem de 800 também mais 500 ok você colocar lá na frente lá da câmera lá para você mudar a luminosidade filmagem à noite ou com muito sol com muito brilho ok e aí é uma outra coisa que você tem que comprar também é um cabo porque ele vem com um cabo muito grande e às vezes você vai usar o seu celular no controle você tem que ter um cabo reserva se aquele cabo estragar então guarda aquele cabo eu tenho esse cabo pequeno tem um outro que eu comprei muito bom também que nem foi no mercadoria foi na loja então você vai ter que comprar um cabo aqui ó o pardal eu já comprei dele aqui lá de são paulo podem comprar 50 reais ó pode ter para samsung e tem pro pô o ipad também tá pô o iphone etc aí pede iphone não mesmo ele também vende 50 reais só o cabinho aí acho eu não tenho tablet poxa vida que você vai comprar um drone de 10 mil e não tem um tablet mas você vai comprar o pro o pro mais que já vem o pulo sei lá que já vem com a tela né bom parabéns para você né que você vai vai aí você vai usar só o programa da dj aí aí não tem que comprar um tablet compra aí um ipad pelo amor de deus né aí tô no de mil e seiscentos reais mil e quinhentos reais ipad mini dois para cima beleza se puder comprar o quarto melhor aí a meu celular é antigo tal não vai funcionar né cara tem que ser no mínimo com quatro gigas de memória ram não confunda memória ram com armazenamento de memória rom que vem 32 64 a memória tem vendedor que nem sabe o que é isso é incrível você chega quando tem de memória 32 não falando de memória ram no mínimo no mínimo com 4 gigas de memória ram para você poder rodar os programas com segurança você vai comprar um celular bom hoje em uma faixa aí de mil e quinhentos mil e oitocentos reais ok então mais o celular também aí vão parar um pouco com esses acessórios vamos para os aplicativos esse aqui você vai ter que ter chamado lit a mas eu não venho lá da dj vem não gosto muito dele eu acho muito legal até algumas coisas eu gosto mais de usar ele do que o lit só que o lit você vai usar ele para várias outras coisas e tem que ter que ter e se você for usar usando óculos você ficar embarcado tem que ser o lit eu sei que você compra o óculos da dj que eu vou mostrar daqui a pouco então esse aplicativo está em torno de 80 reais se não me engano 80 e quase 90 reais por samsung e por ipad eu não lembro o valor de um valor mas vocês olham aí no tablet no iphone ou no seu android né lite tem que comprar esse aqui também não não colocar 90 reais por 90 reais aplicativo essa compra um um drone de 10 mil vai gastar mais uns dois três quatro cinco mil e acessórios e tá chorando gastar 90 reais de um aplicativo aí você tem que comprar esse aqui também tá o drone vr até vaza usa eu uso e vários outros aí estão utilizando também é muito bom também além do lit para você fazer voos embarcado no drone com óculos eu não lembro quanto que foi mas tem que pagar também e aí eu até voltei aqui ó já tem óculos óculos vr box é baratinho você pode comprar aí versão 2.0 tá galera aí 40 reais 50 depende do vendedor funciona bem funciona legal eu não gosto muito não mas aí a não eu sou o cara eu quero comprar o melhor aí compra então usa digi ai e eu não recomendo para usar no phantom 4 mas tem galera usando aí mas beleza tem vídeo também falando que não é para usar então mas tem gente tá usando tá gostando aí 2600 reais o óculos bacana cana aí é isso aí galera vocês vão utilizar o seu drone qualquer pessoa pode ter o drone então você compra o drone você compra a bateria extra no mínimo mais duas né é os cartões de memória você fazer suas gravações uma case ou mochila você levar a hélice e compra pelo menos mais dois pares é o amplificador que eu acho bom ter também dependendo onde você for voar o carregador veicular que tem que ter né você vai ligar seu carro vai colocar para carregar tem que ligar o carro galera aí o filtro o cabinho né spring para você poder ligar seu celular que ele é pequeno e a espiral então fica muito bom o seu ipad ou um samsung de boa qualidade gente tem que comprar coisa boa senão vai jogar fora eu fiz isso joguei dinheiro fora aí compra um ipad ou um samsung top do mais top que tiver o celular o celular mesma coisa um j7 para cima j7 é bom eu uso o meu não tenho nada reclamar nada os aplicativos que são vários mas o litio é o essencial o dji que já vem o litio que vocês vão comprar o drone vr o óculos ok depois é só fazer os videozinhos na galera beleza aí se caso só mais puxa vida em é caro para caramba é caro mas e se você quer investir no seu hobby compra uma coisa boa tá fora fora tá depois vocês vão ter também comprou o drone o drone tem que ter nota viu gente bom então voltando galera é e antes de vocês comprarem o drone né para vocês fazerem o seu canal ou você fazer um trabalho você vai ter que fazer um curso né de fotografia de filmagem faz um curso também para pilotar o drone para você não arrebentar um negócio de 10 mil reais né eu tô falando tá gente então quer dizer você pode ter o drone você só você gastar você que sabe tá aí antes de fazer fazer essa compra também entra primeiro no site da anac ok aí é lá embaixo vai tá drones e vocês clicam em drones e aqui tem as regras tem tudo aqui vocês é tem todas as opções aqui para vocês poderem se informar tá da legislação vocês poderem estar utilizando o drone então você tem que registrar seu drone na anac ok aí você faz seu cadastro aqui ó cadastro seu drone aeromodelo aí tem as opções lá esse aqui vídeo não é para isso e depois vocês fazem também a pesquisa no dc departamento de controle de espaço aéreo todo voo meu eu faço o cadastro às vezes com um dois dias até mais no local que eu vou levantar voo o que que eu vou fazer etc você tem que ter isso que chegar alguma autoridade você não tiver seu drone vai preso da mesma forma se você não tiver o anac seu drone vai preso tá e apreendendo o drone você vai ser encaminhado até uma delegacia vai abrir um processo ok criminal é então antes de vocês ficarem viajando que vão comprar um drone olhem primeiro tudo para não fazer nada de errado e depois se arrepender a gente que compra gasta 10 mil reais aí depois fica com o drone julgado querendo vender por sete seis cinco mil aí porque se arrependeu então pensa primeiro antes de fazer ok e vocês depois que vocês fizerem o cadastro na anac aí da anac você faça o cadastro no dc é que não dá para fazer você tem que ter o cadastro da anac você fazer o dc é você tem que também cadastrar ok o seu controle e a sua aeronave o drone ele é uma aeronave vocês não devem pensar um drone desse porte desse preço como brinquedo tá ele é uma aeronave considerado uma aeronave não tripulada controlada é por controle remoto né então vocês vão ter também que homologar a aeronave e o controle tá que você vai ter que homologar também na natel se não tiver o seu controle e a senhora nave homologado ele também vai ser preso ok fica em torno de 400 reais para homologar o drone e o seu controle cada drone vai ter dois três aí você vai ter que homologar todos ok então galera muito fácil tá vendo vocês compram todos os itens que eu falei e façam o cadastro na anac dc é depois na natel ok e toda vez que vocês forem voar vocês vão entram no coisa do dc é que o drone sarpas é aí tem um cadastro de vocês aqui vocês vão fazer a solicitação de voo ok é bem simples né então tá aí o mercado tá para todo mundo ok os drones estão aí eu tô falando de coisa profissional tô falando de dono de brinquedo não beleza dono de brinquedo tá chegando para mim aqui e eu vou fazer um vídeo depois se você não quer investir esse tanto de dinheiro aí né e ficar morrendo na frente do computador depois que você viu alguém com o drone pesquisando igual um louco e vendo até drones parecidos com o que a gente usa mas são falsos donos baratinhos e pensando que é o que a gente usa toma cuidado você vai jogar dinheiro fora ok então é isso que eu tô falando de drone legal da dji a dji né e outros drones aí de marcas boas boas e caras eu tô falando sobre isso ok aí vocês pesquisam aí espero ter ajudado beleza e gente se não puder comprar um drone desse tem drone baratinho você poder fazer um voo perto perto da sua casa com segurança drones bons tá que depois nós vamos procurar internet aí que tem tá chegando aí que eu gostei do pessoal mostrando vou mostrar também eu pensei que vai ser um dos primeiros a receber todo mundo já recebeu eu tá e já está no brasil mas não chega para mim de jeito nenhum mas tô falando de drone bom ok um abraço para vocês até o próximo vídeo tchau tchau